Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha. Sim, gente, vai ter muita resenha por aqui, porque eu tenho tanto produto pra resenhar. Eu acho que eu vou começar a fazer umas enquetes aqui pra ver qual produto que vocês estão mais ansiosos pra ver as resenhas. A resenha de hoje, meus amores, vai ser desse produto lindo, maravilhoso, que é o BT Powder Banana da Bruna Tavares. Sim, gente, é o pó banana da Bruna Tavares. Ele é um pó banana compacto, o que vocês sabem que eu não curto muito pó, né, que seja compacto pra fazer a área de iluminação. Então, vocês vão ter que assistir o vídeo pra saber o que eu achei desse produtinho aqui pra fazer as áreas de iluminação com esse acabamento, com essa textura, né. Vocês vão ter que assistir o vídeo pra saber o que eu achei desse produto aqui compacto pra fazer a iluminação, se eu gostei ou não. Então, vambora assistir o vídeo de hoje. Bom, meus amores, eu vou começar já o vídeo dando aquele close do produto, né, que eu gosto de mostrar bem de pertinho. A embalagem do produto é assim, gente, redondinha, tá? Esse produto aqui, gente, contém 11 gramas, tá? E ele é assim, ó, você levanta ele, aqui, ó, ele é compacto e aqui tem um espelhinho, tá vendo, ó? Achei um ponto positivo já esse espelhinho, porque eu gosto de produto que tem espelhinho. Aqui, gente, ele tinha aquela logo do espelho, mas com tudo que você vai usando, vai saindo. Ele é um tom de amarelinho bem clarinho, tá, gente? Ele não é um tom de amarelo escuro. Não sei se vocês estão conseguindo perceber em vídeo, mas ele é um tom de amarelo bem clarinho. Aqui atrás, no produto, aqui embaixo, você tem o lote, né, e o prazo de validade do produto. Tem essa embalagem linda, que é a embalagem dos produtos da Bruna Tavares, né? A Bruna Tavares arrasa nas embalagens, embora ele seja um pó que não tem como você ver a tonalidade dele. Então, se não tiver um produto de mostruário, você fica meio que sem saber qual é a tonalidade do amarelo. Mas isso é meio que normal. Mas é... Eu tava pensando aqui que talvez poderia ter sido, ó, com essa embalagem aqui, ó, tá vendo? Que é transparente a tampa, que você consegue ver a tonalidade do produto, tá vendo, ó? Esse daqui não, ele é todo azul, então você só vai saber a tonalidade do produto quando você abre. Esse produto, gente, ele é daquela linha, né, BT Pounder, né, que tem outros pós, né, com cor. E esse daqui é o pó banana, que é amarelinho. Esse produto, gente, ele é resistente e à prova d'água. Na verdade, ele é resistente ao suor e à prova d'água. Então, ele é ótimo pra quem tem pele oleosa, pra quem costuma transpirar muito no rosto, é ótimo, porque ele vai sugando, segurando super a oleosidade da pele. Ele é livre de parabéns e livre de fragrância, o que é ótimo, porque eu fiz uma resenha um tempo atrás de um pó banana solto que eu reclamei justamente disso, que o pó tinha um certo cheirinho. Então, como eu tenho rinite, sinusite, eu evitava usar o produto enquanto eu tava com, né, nesses períodos de crise de sinusite, rinite, porque me incomodava o cheiro. Esse produto não tem cheiro. Então, eu acho uma ótima quando a marca faz produto que não tem cheiro. Sabe por quê, gente? O cheiro não influencia em nada. Você não vai comprar um produto que é pra pele por causa do cheiro. Então, eu amo quando não coloco fragrância nenhuma no produto, porque isso facilita, principalmente pra quem sofre de rinite e alergia, porque o produto é pra pele, não é pra dar cheiro. Então, não vai fazer diferença se você for usar uma base que tem fragrância com uma base que não tem. É preferível não colocar e você conseguir atender a necessidade de um público em maior quantidade, tá? Eu vou aplicar o produto no meu rosto, meus amores. Vou mostrar pra vocês a aplicação e volto pra dar minhas considerações finais sobre o produto pra vocês, tá bom? Eu vou aplicar o produto no meu rosto. Gente, ó, eu já apliquei o pó, tá vendo? Tô deixando ele descansar um pouquinho. Eu sempre faço essa técnica baked, né, gente? Vocês sabem que eu deixo o pó descansando no meu rosto. Enquanto isso, eu vou fazendo sobrancelha, parte dos olhos, contorno. E depois eu venho com um pincel de blush e venho removendo todo o excesso do produto, né? Porque é a técnica que eu sempre uso, o pó banana. Eu não costumo usar pó banana pra selar meu rosto todo. Eu geralmente faço a técnica baked. Então, por isso que eu sempre trago a resenha nesse formato, que é o formato que eu fiz, testei e tive, né, as considerações em relação a esse teste que eu fiz. Então agora eu vou vir, né, com esse pincelzinho aqui e vou remover todo o excesso de pó que tá aqui no meu rosto. Então agora eu vou vir aqui no meu rosto. Bom, meus amores, como vocês viram aí, né, gente? Eu só tirei o excesso do pó, coloquei um gloss, máscara de cílios e vou dar umas considerações finais do produto pra vocês. Gente, é difícil Bruna Tavares não nos surpreender positivamente, né? Assim, eu nunca tive nenhum problema com nenhum produto da Bruna Tavares, tá? Todos os produtos que eu usei da Bruna até hoje foram produtos de excelente qualidade, né? Eu não posso generalizar todos porque eu nunca usei todos, né? Mas eu tô falando baseado em todos que eu utilizei, tá? O pó, gente, eu achei que não ia rolar. Por quê? Não é qualquer pó compacto, tá? Fique bem frisado isso. Eu sempre falo isso pra vocês, vocês sempre me perguntam, Francine, mas pra fazer a técnica baked é só o pó solto? Eu sempre falo pra vocês, gente, eu sempre priorizo o uso do pó solto na hora de fazer a técnica baked, principalmente em pele negra, porque o pó compacto, ele tem tendência a carimbar. Geralmente, quando a gente faz a técnica baked com o pó compacto, se a gente não tiver uma certa prática, né? Uma certa manha em estar fazendo essa técnica, quando você coloca o pó, se você não souber dosar a quantidade de pó que você coloca, fica carimbado. E quando você vem com o pincel pra tirar o excesso, minha amiga, fica completamente marcado, certinho, onde você coloca o pó, estoura no flash, então eu geralmente quase nunca faço a técnica baked usando o pó compacto, eu geralmente uso o pó solto. Só tinha um pó compacto que eu usava que funcionava muito pra mim, que era o pó compacto da cor B da Louis Anse. Eu nem sei se fabrica ainda, porque confesso pra vocês que depois que foram lançando os pós soltos, né, eu comecei a testar os pós soltos, então acabei não comprando mais o pó compacto na cor B da Louis Anse, mas ele era um pó compacto que funcionava muito pra mim pra fazer a técnica baked. Porém, eu tentei com vários outros e não rolava, ficava carimbado, ficava marcado. E esse pó da Bruna Tavares me surpreendeu muito, porque embora ele seja um pó compacto, ó, como vocês podem ver, ele tem, ó, uma textura muito fina, minha amiga, muito fina, ó, sumiu. Ó, vou passar aqui, tá vendo? Ó, tá aqui no meu dedo, ó. E quando eu espalho, ó, cadê? O pó some na sua mão. Isso significa que, mesmo ele sendo compacto, ele tem uma textura muito fina. Então, o que acontece? Quando você coloca ele no seu rosto, ele não carimba. Você consegue tirar o excesso dele, porque ele tem essa textura fininha. Ele vem no compartimento compacto, mas a textura dele é fina. Então, você coloca e você tem facilidade na hora de tirar o excesso. Porque, geralmente, o pó compacto, ele tem uma textura um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais pesada. Então, quando você carimba ali, quando você vai tirar o excesso, você não consegue tirar com facilidade. E esse pó da Bruna, não. Ele é super fininho. A textura dele, ó, é bem aveludado, ó. Eu tô passando a mão aqui, assim, gente, o dedo aqui. Ele é super aveludado. E, gente, pra quem não sabe, esse produto é a prova d'água, tá? Tem vários vídeos aí, né, é... Eu até ia fazer aqui com vocês, mas o meu borrifador quebrou. De que colocam a água no pó e a água fica, ó, dançando no pó. Ele é um produto à prova d'água. Então, ele sela bem. Ele fica, ó, com essa textura bem aveludada na pele. A minha pele tá super aveludada. Super sequinha, super mate, do jeitinho que eu gosto. A textura dele é bem fininha. É um ponto super positivo. Ele tem essa textura mais aveludada. Você colocando a mão no produto, você sente que ele é bem aveludado. E essa mesma textura se comporta na pele. Ele fica com esse aspecto mais aveludado. A durabilidade dele, gente, é ótima. Eu fiquei umas oito horas com ele na minha pele. E a pele ficou ok, sem precisar estar retocando. É um ponto bem positivo. E uma coisa que eu gostei é que, geralmente, o pó banana não tem espelho. Porque as tampinhas são de rosca. E esse aqui tem um espelhinho. Então, se você precisar também retocar, você tem um espelhinho que você se olha ali e retoca. Eu achei isso um ponto super positivo. Porque eu gosto, gente, de produtos que tem espelhinho. Sim, sou da moda antiga. Amo produtos que tem espelhinho. O contorno da Bruna, por exemplo, não tem o espelhinho, tá vendo? E já esse pó banana tem. Então, eu já gostei muito disso, de ter esse espelhinho aqui. Porque se você precisar retocar alguma coisa, você tem como estar se olhando e retocando. Pra mim, meus amores, o produto tá super aprovado. Ele não acumulou nas minhas linhas de expressões, o que é um ponto super positivo. Ele tem uma textura fina. Você consegue remover o excesso dele com facilidade. É super simples de usar. Como todos os outros produtos da Bruna que eu já usei, né, gente? A qualidade é impecável. A embalagem é linda. Pra mim, tá super aprovado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aqui. Deixa aqui abaixo nos comentários. Pra eu ter esse feedback de vocês, saber se vocês estão gostando desse conteúdo que eu tô trazendo com mais resenhas aqui pro canal ou não. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.